A lavoura de milho plantada em sistema de plantio direto, depois da soja, depois da colheita da soja. Dá para ver que existe uma certa perda de matéria orgânica, porque o clima do centro-oeste, do Mato Grosso, aqui na fazenda Ipanema, ele é bastante quente e úmido nessa época. Então, esse ainda é um dos problemas do plantio direto no centro-oeste, que é o verdadeiro acúmulo da palha, que é muito importante para nós, para a conservação do solo, e isso ainda é muito difícil. Mas a matéria orgânica que vai se incorporando, ela é muito alta, é muito alta. Os teores têm subido muito desde os anos 80, quando começou a ser plantado isso aqui tudo. Então, a modificação é muito positiva e nossos parceiros agrícolas são fantásticos, porque eles respeitam todos os nossos padrões de manejo, que vocês podem ver aí atrás, mais um pedaço da reserva natural da fazenda Ipanema, totalmente respeitada. E essa interação com as lavouras é muito positiva, nós já temos mostrado isso insistentemente, e é isso aí. Então, acho que uma coisa tem que conviver junto da outra, e sem gerar riqueza, você não vai ter conservação. A conservação da natureza é feita, afinal de contas, porque o homem existe. Sem o homem, sim, seria lindo, seria um paraíso, mas também você não teria nada, não teria riqueza, não teria o homem em si. Então, vamos pensar que nós estamos sim na biosfera, estamos aqui, ainda vai ter muito impacto, e a nossa tarefa como conservacionista sempre vai ser tentar minimizar esses impactos, e aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e colocando o homem numa trilha um pouquinho mais harmônica com a natureza, para que nós possamos todos conviver juntos.